Vítimas de queimaduras vão ter apoio do governo para melhorar a qualidade do tratamento. O Ministério da Saúde vai liberar recursos para os hospitais que atendem os pacientes. O Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, é referência no tratamento de queimaduras. Recebe pacientes das regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste. A unidade de queimados atende, em média, 30 casos de internação por mês. Um tratamento que precisa de cuidados especiais. Esse tratamento é bem prolongado. Além do mais, é um tratamento muito sofrido. O paciente é submetido a vários procedimentos cirúrgicos. Ele faz várias cirurgias de limpeza, retirada de tecido morto. A gente começa a fase de enxertia de pele. Seria um transplante de pele do próprio paciente, de algum lugar, para esse local, até a cobertura completa do corpo. Para diminuir os riscos e as complicações, além das sequelas no tratamento de vítimas de queimaduras, o Ministério da Saúde liberou mais de 1 milhão e 800 mil reais. O pagamento será feito em 12 parcelas. O dinheiro foi dividido de acordo com o número de atendimentos realizados pelo hospital. São Paulo é o estado que mais vai receber recursos. Mais de 722 mil reais. Já o Distrito Federal terá um repasse de mais de 28 mil reais. Além de ser usado no tratamento, o recurso também pode ser destinado para a compra de próteses. É muito importante porque amplia a assistência e dá mais qualidade aos serviços credenciados de alta complexidade, viabilizando a chamada matriz de regeneração dérmica. Isso diminui sequelas, diminui dor, agiliza os tratamentos, diminui infecção. Obrigado. Obrigado.